Antes de você espaçar o Plástico Filme, tem um pequeno detalhe, né? Que é na fita do aro, o buraco da válvula de encher pneu, você precisa colocar num ponto onde não tem o furo do raio, tá? No meio dos dois furos do raio, só colocar ela ali do lado, só afastar ela pro lado, né? Você não precisa colocar uma outra fita. E aqui você vai dar seis voltas com esse papel filme. Isso aqui, um exemplo, a gente vai até estudar um nome pra gente colocar nesse trampo, porque aqui não vai ser mais tubeless, né? Quando você colocar e ter certeza que o seu pneu não tem rasgo, cara, pode colocar já o selante dentro do pneu e fechar o pneu com uma bombinha de mão, bombinha de pé, o que você tiver aí, você vai conseguir encher o pneu. Lembrando que o meu pneu é um pneu de arame, não é um pneu indicado pra fazer esse trampo, porque se você fizer esse trampo com um pneu de arame, o que eu aconselho a vocês é não usar o pneu abaixo de 30 libras, cara. Sempre acima de 30 libras, porque a lateral dele é muito dura, e se o pneu dobrar, a probabilidade é que ele escapa muito fácil. E se caso você for pegar a sua bike e a sua bike tiver com o pneu murcho, cara, muito cuidado, principalmente com o pneu dianteiro, cara, porque a grande probabilidade do pneu sair fácil, mesmo que seja pneu de Kevler, o que quer que seja, cara, se não for um sistema tubeless original, o pneu e o aro não vai adiantar de nada, porque o sistema tubeless, ele é completamente diferente, não completamente diferente, mas ele tem umas diferenças fundamentais aqui, que é no pneu e no aro, tem na lateral do pneu e na lateral do aro, tem um pequeno encaixe, que quando você infla, o pneu gruda no aro, então ele tem mais dificuldade para sair. Sem falar também que o pneu de tubeless, ele tem uma... a lateral dele é bem mole, né, fazendo com que ele não tenha tanta força em conseguir deslocar o pneu da lateral do aro. Mas é um trampo que você pode ver aqui, ó, no comentário da galera, tem muita gente aqui, cara, que usa, que já fez esse trampo aqui, um exemplo que no lugar do plástico filme a galera usa a câmara de ar, que funciona perfeitamente também, se caso você quiser com câmara de ar, também vai funcionar. O único problema que eu quis fazer aqui com o plástico filme é porque quando a gente for precisar da manutenção no pneu, colocar o selante, você vai precisar trocar a câmara de ar. E no caso da plástico filme, fica muito mais fácil a gente conseguir, né, muito mais barato do que a gente ter que ficar comprando uma câmera se você não tem acessibilidade à câmera usada. Mas olha aí, ó, um trampinho insano, muito funcional. Aqui no meu caso aqui, eu coloquei um adesivo em cima ali do bico, do furo da válvula, né, para não perder. E se caso rasgue o pneu no meio do pedal ou alguma coisa assim, precisa usar a câmara de ar? É simples, rapaz, é só abrir o pneu, tirar aquele plástico filme e voltar a fita para a posição original dela e colocar a câmara de ar. Você está com a roda normal. Aqui a gente fez uma conversão sem alterar nada.